Os livros que eu publiquei são esses, ó. O Filósofo, esse foi o terceiro que eu publiquei, editora Madras. Rosa Bela Paz, que é o meu pseudônimo, tá? Esse aqui é um romance. Aqui, ó, Cidade dos Espíritos, foi o primeiro que eu publiquei. Esse tá esgotado já, foi na Madras também. Esse aqui foi o segundo que eu publiquei. Castelos Espirituais, também pela Madras. Eu só publiquei pela Madras, né? Pseudônimo, porque o meu trabalho artístico, ele é muito diferente do... Todo esse texto aqui que eu tenho que digitar. Ó, esses aqui são peças do teatro, tá vendo? Já escrevi, mostrado uma vez para um produtor de teatro esse aqui. Ele achou uma linguagem muito difícil, mas que é a linguagem, né? Espírita que me foi passada. Roseira das Almas, isso aqui foi outra peça também. O meu ex-marido, que é diretor de teatro, ele sempre falava que ele ia montar, mas ele nunca montou. Ó, esse aqui, esse aqui é a minha grande obra do Espírita, né? Uma Vida para a Luz. Aqui, ó, ditado pelo Espírito. Giorgio Morandi, tá? É, pintor famoso italiano. Eu coloquei Giorgio M, porque... Fico até com medo de colocar o nome de uma pessoa que foi tão importante, né? Foi dois anos de psicografia. Olha o tamanho do livro. Aqui tem uma parte já que tá... Datilografada, a outra tá tudo à mão. É um livro enorme, é um livro teórico esse aqui. Eu já coloquei ele num blog, essa parte toda que tá aqui. Livro 1, das Forças Universais, o Espelho do Divino. E daí é um tríptico, tá? Esse, Uma Vida para a Luz, que é o livro teórico. E esses dois aqui, é tudo do mesmo autor, é um tríptico. Tudo psicografado mais ou menos junto. Ó, Minutos Celestiais. Noventa e Quatro Pensamentos Espíritas Luminóis. Aqui, ó. Tá vendo? Preces do Ser Divino. 102 Preces Espíritas para Viver para a Luz. A Bela Paz, ditado pelo Espírito Giorgio. Esses livros aqui, sobretudo esse, né? Essa parte do livro, ele foi assim, até de noite. De madrugada, eu acordava de noite. Parece que ele me acordava de noite. Eu tinha que psicografar, até no escuro, sabe? Eu comprei até uma caneta aqui. Tinha um pouco de luz ali, né? Psicografava de madrugada. Chama-se O Relatório Extraterrestre, 2003-2004. Esse livro foi editado por extraterrestres. Manos no Mares 10. Estretonto é aqui. Eu ia muito naquele Bosque do Papa e eu sentia que tinha uma coisa lá, assim, diferente, sabe? Eu também interpretava aquela pirâmide lá. Eu não sei se ele tá completo. Depois desse livro, estavam vindo mais dois livros e eu fiquei com muito medo, porque eu não tava entendendo mais a linguagem que tava vindo. Era uma linguagem realmente muito complicada e eu comecei a não entender mais. E foi uma época que eu parei de psicografar esse livro. Ele também tem Psicopictografia, esse livro aqui. As ilustrações, só que eu tirei. Eu mostro pra você que eu tô realmente... Eu fiz já alguma coisa com esse material da psicografia aqui, né? Eu comecei a fazer alguma coisa de pintura, de colagem, assim. Mas é tudo muito devagar que eu faço, porque eu faço muita coisa. Eu sou artista plástica. Eu sou escritora. Aí tem todo esse trabalho mediúnico, né? É muita coisa. Eu não consigo dar conta das coisas sozinha. Aí, esse livro aqui, isso aqui é um show. Chama-se Meditando a Luz de Maria. É um guia espírita também de 2001, 2002. É a revelação da maternana. O livro materno espiritual de Maria, Mãe de Jesus. Você entende? Ditado pelo Espírito Soto Angélico Alice. Foi um trabalho muito grande que eu fiz. Ó, tá tudo aqui. Tudo é feito à mão. São quatro. São cinco. São seis. Aqui, ó. É o Espírito materno que abraça o mundo. Com tritos, oremos pela paz no mundo. Glória a Deus. Ó, Madrigal de Maria, tá vendo? É o livro de Maria. É interessante, né? Esse aqui, eu tentei publicar esse aqui, tá? É datilografado ainda, né? No dia eu tentei publicá-lo. Pela Madras também não deu certo. Mandei pra outras editoras. Não deu certo. Porque as editoras, vamos falar a verdade, elas querem vender. Isso, né? A gente tem esses livros aí, mas é um roteiro, esse aqui, depois de duzentos... É uma história de amor, sabe? Esse aqui é uma história de amor muito bonita, que eles se encontram duzentos anos depois que a história de amor... Esse aqui também tem alguma coisa em blog, que são mensagens de espíritas. Recebi, inclusive, lá no centro. O Maurício era um poeta. Também esse poeta aqui, ele era um poeta francês, aqui, o Maurício de Guerin. Ó, em 2014, foi lá na época do centro. Que bonito aqui, ó. Um capítulo da Cidade dos Espíritos que eu imprimi aqui, que fala sobre a morte. Que a morte não é o fim de tudo, ao contrário, a continuação da vida é um recomeço. A morte não existe. Suas dores são as dores de um parto. Um dos trabalhos que eu fiz usando essas coisas da psicopictografia. Esse aqui é uma pintura com colagem. Chama-se Floresta Branca. Sede Espaço Imaginário e Psicopictografia. Coloquei 2021 porque foi quando eu fiz esse trabalho. Esse aqui também é uma colagem, mas também foi daquele livro que eu te mostrei ali, um relatório extraterrestre. Portal para o Planeta Branco. Esse aqui é um trabalho que eu fiz esse trabalho. Esse aqui é um trabalho que eu fiz. E tu ele também? E aí 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 Tchau, tchau.